Fala galera, tudo bem? Professor Bruno, professor de educação física do Colégio Força Máxima. Galera, hoje a aula vai ser para o pessoal do Militar. Eu vou dar algumas dicas relacionadas ao TAF aqui para vocês. Vou fazer um circuito aqui para que vocês possam fazer em casa. Espero que vocês estejam fazendo, tá? Porque a cada dia que passa vai se aproximando mais a nossa prova. E eu espero que vocês estejam estudando nas aulas online com os outros professores e fazendo a nossa atividade física com os professores de educação física que vêm semanalmente passando as atividades para vocês. Então galera, uma coisa muito importante é que a gente precisa fazer a nossa parte. Então a gente precisa estar ali estudando, a gente precisa estar fazendo atividade física porque nós que iremos decidir o nosso destino, o nosso objetivo. Se nós realmente quisermos passar, nós precisamos estudar, nós precisamos fazer a atividade para que quando chegar a prova nós consigamos de fato passar nela, tá? Então galera, uma coisa que os profissionais de educação física sempre usam, sempre falam é uma frase de um poeta romano, tá? Jubinal, que é algo chamado mensana incorpore sano. Professor, o que que significa isso? Galera, é mente sã, corpo sã. Então a gente precisa ter tanto a mente sã nesse momento quanto o corpo sã. Professor, continuei sem entender. Então galera, a gente precisa estar estudando ali para que a gente consiga fazer a nossa prova e passar. E também tem a questão física. O nosso corpo, ele precisa estar em dia. A gente precisa estar se exercitando para ficar aqui no dia do TAF, da atividade, do teste físico de vocês, vocês consigam fazer perfeitamente. Então hoje aqui eu vou fazer um circuito com vocês. Eu vou colocar algumas valências físicas em determinadas atividades. Uma hora vai ser força, uma hora vai ser equilíbrio, outra hora agilidade, velocidade. Espero que vocês consigam fazer em casa e tenho certeza que vocês seguindo. Tanto a atividade física que os professores tenham passado e as aulas online dos outros professores, tenho certeza que vai dar tudo certo. Espero somente o nome de vocês lá na lista de aprovação. Falou? Vamos para a prática agora, galera! Fala galera, como eu tinha comentado com vocês anteriormente, nós vamos precisar de alguns equipamentos para fazer aqui o nosso circuito. Se vocês não estiverem em casa, vocês podem adaptar esses equipamentos, tá? Outra coisa muito importante, se vocês estiverem em casa, um quintal grande, que vocês possam fazer atividade de corrida, vocês conseguirem dar duas, três voltas no quintal de vocês, é muito bom. Infelizmente, eu não tenho um espaço aqui disponível para fazer isso. Então eu vou fazer no espaço que eu tenho. Antes de qualquer atividade, nós devemos começar com um alongamento e aquecimento. Falou? Galera, nós iremos começar aqui com um alongamento, tá? Antes de qualquer atividade física, nós devemos fazer o alongamento. Esse alongamento geralmente demora de 10 a 15 segundos, você alongando, seja ele o membro superior ou inferior. Não é bom ficar mais que isso, tá? Braço agora para o lado, puxando o cotovelo. O outro. Agora lá nos membros inferiores, tentando encostar lá na pontinha do pé. O outro. Agora para o aquecimento aqui, eu vou utilizar a corda, tá? A corda, ela movimenta tudo. Ela usa bastante de coordenação motora. Então é muito bom para fazer um aquecimento. Como eu já costumo pular a corda, eu pulo um pouco mais rápido. Aí vai de acordo com o ritmo de vocês, tá? É só a atividade aqui como o aquecimento. Tentar fazer 30 segundos aqui. Agora o outro, bem tranquilo também, que é o nosso polichinelo. 10 repetições. Agora aqui, galera, eu vou fazer a escada de agilidade e a escada de movimento. Se vocês não tiverem em casa, que eu acho bem possível, é só vocês demarcarem o chão e fazer essa passada aí como se estivesse até marchando um pouquinho mais rápido, tá? É bem tranquilo. Essa escada aí você utiliza em vários esportes, em vários exercícios. Próxima atividade, flexão de braço. Cuidado só para não encostar o peito lá no chão. Eu coloquei aqui uma espuma para caso eu precisasse, ou para não sujar, ou para não bater no chão. Agora a gente vai para o abdominal. Eu utilizei aqui perto da parede para não flexionar os joelhos. Braço cruzado. É importante lembrar que aqui no abdominal você tem que descolar as costas do chão. E agora aqui, por último, eu vou fazer aqui simulando a corrida, tá? Eu tenho pouco espaço. Então esse espaço que eu tenho aqui é em média uns 5 a 6 metros. Então eu estou indo e voltando aqui, só fazendo essa simulação. Mas se vocês tiverem em casa um quintal maior, vocês podem dar algumas voltas no quintal para que vocês consigam simular a questão de distância, tá? Então aqui é só para vocês verem como funciona. Fala, galera! Aqui eu fiz alguns exercícios, tá? Nós iremos repetir esses exercícios 4 vezes. Vocês devem se atentar. Se vocês conseguirem fazer 10 repetições, façam 10. Se não conseguir, tenta fazer 8, 6. O importante é não deixar de fazer. E cada um sabe o quanto o nosso corpo pode e consegue. Se vocês conseguirem fazer 15, vamos lá! Ah, Brasil! Isso aí, muito bom! Então, galera, aqui eu procurei mostrar a vocês um circuito. Se eu tivesse mais espaço, seria melhor. Infelizmente, eu não tenho. Mas eu mostrei que mesmo num espaço aqui pequeno, a gente consegue fazer o exercício e manter aqui a nossa forma nesse momento de pandemia. Falou? Valeu, galera! E aí, galera!